Fala galera, mais um Micro Sobrevivência e no programa de hoje, acho que é a primeira vez que eu faço um prato no fogão, primeira vez talvez, então vou fazer um prato no fogão no forno, eu vou te ensinar a fazer uma torta de liquidificador, no forno. Bom, para eu começar a fazer essa minha torta de liquidificador, que está aqui já, vamos colocar primeiro os líquidos, então vou colocar aqui meia xícara de óleo, três ovos, duas xícaras de leite e vou bater só para misturar, misturou eu vou colocar sal, uma colher de fermento e duas xícaras de farinha de trigo. E de novo, vou bater só para misturar. Agora, eu tenho uma forma untada. receita de forno agora, primeira vez no canal, receita de forno, vou colocar aqui metade da massa, metade da massa, e aí eu tenho de recheio queijo, peito de peru e tomate. gente, você em casa pode rechear o que você quiser, pode colocar atum, pode colocar milho, ervilha, pode jogar aí, vai ter bastante recheio em tudo quanto é canto. aqui eu tenho tomate também, joga o restante da massa, normal vai aparecer um pouquinho do teu recheio, você não vai cobrir tudo também, senão vai ficar uma torta muito mais maçuda do que outra coisa. Então, joga aqui e aí eu estou com o forno pré-aquecido em 180 graus e vou colocar a torta por mais ou menos 30 minutos até dourar. Para dar um requinte aqui ainda, eu tenho ervas finas da Swift, eu vou jogar por cima, eu quero que dê um requinte aqui. Pronto. Então agora vai para o forno até dourar, que dá mais ou menos 30 minutos na potência. Na potência nada, porque agora no forno não é mais no micro-ondas. Então vamos lá, até dourar por 30 minutos, bora. Olha só a estreia do micro-sobrevivência em forno, em fogão. Eu não podia falar que eu tenho um canal de culinária, mas eu não passei pela torta de liquidificador. Quase que não sei errar, quase um trabalhinho isso aqui. Então eu quero saber o que você achou. Eu quero saber do que você colocou de recheio ali na tua torta de liquidificador. Fala até devagar para não errar. Beleza? Manda para facebook.com barra micro-sobrevivência ou no instagram, arroba micro-sobrevivência. Valeu galera, obrigado e até a próxima. Obrigado.